Gente, vai sair uma canjiquinha aqui, ó. Uns temperos. Aqui estou preparando a carninha de porco. Deixar ela cozinhar e dar uma fritada. Pra depois misturar a canjiquinha. Assistindo a investigação, descobre. Olha, gente, as carninhas de porco. Um cheiro gostoso. Dá uma pré-cozida na canjiquinha aqui. Aí depois eu misturo aqui, ó. E deixo cozinhar. Aí o restinho de tempero está aqui, ó. Daqui a pouco está pronto. Agora ele vai tomando a cervejinha dela, ouvindo o sonzinho dela. Já tomei um bonzinho. O fogareiro está aceso. Hoje, por incrível que pareça, deu uma refrescada, tá? Agora é de noite. Já choveu. Esperando a hora de desligar a panela. Daqui a pouco aqui está bom. Vou dar uma desligada aqui pra me dar uma olhada. Aí, gente, ó. Tirei aqui da pressão, mas aí vou deixar mais um pouquinho ali na carne de porco agora. Agora, eu vou virar essa canjiquinha aqui dentro e vou deixar ela dar mais uma gozida. Que é bom que a carne vai ficar mais molhinha. Tirei na pressão só pra tirar a cabeça. Batei. E aí, gente, agora eu vou colocar um tomate e pimentão. Pimentão. O mel já está lá sentindo o cheirinho já. E aí, gente, agora eu vou deixar dar uma cozida legal. Pode ficar bem cremoso. Quanto mais cozinha, mais cremoso fica. Ai, caiu. O temperinho eu vou jogar só na hora que eu desligar o fogo. Olha que delícia, hein? Ó. Que maravilha. Alguém quer um pouquinho? Olha o panelão, olha o tamanho. Delícia, hein? Agora eu vou deixar cozinhar. Agora eu vou deixar cozinhar. Agora eu vou ficar sentadinha aqui, só esperando a hora de degustar a canjiquinha. Gente, olha o nosso canjiquinha como é que está ficando. Cheirando, né? Que delícia. Que delícia. Gente, a nossa canjiquinha está pronta. Agora, ó, vou jogar os temperinhos. Vou desligar o fogo. Olha que delícia, gente. Tem saboroso. Agora eu vou colocar aqui no prato. Acender esse aqui. Ó. Olha que maravilha. Tá bem cremosinho. Que delícia. Tá vendo? Um luxo, gente. Alguém quer um pouquinho aí? Eu vou degustar, né? Ó. Bem saboroso. Faltou uma pimenta, né? Aí que vai esquentar mesmo. Agora. Aí, gente. Olha como é que ficou. Só que está bem quente. Uma delícia. Hum. Vou nem pegar a carne agora. Porque está pelando. Se botar pimenta, pior ainda. Esquenta mais. Que delícia. Ó. Delícia. Ó. Tá nelada. Aí, gente. Que delícia que ficou, hein? Já experimentei, tá maravilhoso E eu vou encerrar o vídeo por aqui Se gostaram do vídeo, se inscreva, deixa seu like A canjiquinha tá bem cremosa, bem temperada Muito saborosa E eu tô doida pra degustar a fumaça E vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo Fui!